Olá pessoal, boa tarde! Estamos aqui novamente, canal Alma Cigana. Então, hoje eu vou estar assinando uma simpatia dos pretos velhos na força dos pretos velhos, na força das almas. Adorei as almas, porque toda segunda-feira é pretos velhos. Então, vamos lá! Vamos começar? Se inscrevam no canal, que sempre tem simpatias, orações, sempre tem novidades. E não se esqueçam de deixar o seu joinha. Antes de começar, se inscrevam no canal. Se quiser compartilhar, fique à vontade para ajudar a crescer o canal pessoal e para que esse canal possa trazer mais e mais assuntos de prosperidade para vocês, porque a gente quer ver todo mundo desenvolver a prosperidade, que todo mundo seja feliz. Ok? Então, vamos lá! Começando, um copo de vidro. Gente, vai cravo da Índia, tá? Se conseguirem cravo e pó, melhor ainda. Mas eu só tenho aqui cravinho, cravo normal, também pode ser. E a canela em pó. Ó, ó, e a canela em pó. Diz que os pretos velhos trabalham com cravo em pó e canela em pó, que é uma das especiarias mais antigas. Esse simpatia, pra quem tá precisando aí de dinheiro, de emprego, de receber uma dívida, tá com o processo na justiça parado, estagnado, quer conseguir um dinheiro extra, quer vender o imóvel, quer vender comida, sei lá, o que você faça, quer vender alguma coisa. Ok, pessoal? Então, vamos lá! Pensamento positivo e pensa no seu pedido. Vai mentalizando, antes de fazer os... os... a simpatia dos pretos velhos, com muita, muita fé. Então, vamos lá. Vamos pegar um papel branco, tá, pessoal? Um papel branco, sem linhas de preferência. Caneta ou lápis, caneta azul, preta não. Peraí que eu só vou pegar um papel branco, branco, porque aquele ali tava escrito atrás. Pode ser um papel grande, pode ser um papel pequeno também, desde que caiba o pedido de vocês. Ó, então nós vamos cortar aqui o papel. Esse papel ali é grande. O papel deste tamanho, assim, ó. Fica legal. Vou pegar uma colher. Gente, pode ser uma colher pequena, né? Pode ser uma colher grande, grande. Uma colher pequenininha, desde que caiba a canela em pó. A simpatia que é muito boa na força dos nossos pretos velhos. E o cravo da Índia ou cravo em pó. Mas se tiver esse cravo aqui também não tem problema, tá, pessoal? Ó, cravinho. Mais ou menos é um punhadinho de cravinho. Não precisa ser muito também. E também nem pouco. Então, agora nós vamos escrever o pedido. Eu vou mostrar como é que se escreve. Eu, Rita... Aí eu vou botar meu nome completo, Rita de Castro. Eu desejo... A gente pensa nos detalhes. Sempre detalhes. Toda simpatia, ela é feita por detalhes. Tem que ser bem específico. Eu desejo vender o imóvel na rua tal, no endereço tal, no valor de... Aí vocês cada um especificem o seu pedido. Agora, depois de escrito, vocês vão fazer o quê? Ó, vão lamber o papel. Se não quiser lamber, vão encostar a boca. Eu ativo esse desejo na força das almas santas e benditas. Eu ativo esse desejo na força das almas santas e benditas. Eu ativo esse desejo na força das almas santas e benditas. Três vezes. Aí, o quê que vocês vão dobrar o papelzinho com o seu pedido. Ó, bem pequenininho. Tem que ficar bem pequenininho, mais ou menos assim. Vão dobrar e vão dobrar mesmo. Colocar ali dentro, tá? E vão mexer com o dedo. Deixar por sete dias. Depois, por exemplo, eu fiz no dia primeiro até o dia oito. No oitavo dia, vocês vão fazer o quê? Despejar na terra, em um local limpo, né? Onde tem a grama, uma flor bonita, uma árvore frondosa, tá bom, pessoal? Deixar sete dias em cima do armário da cozinha ou na sala. Em cima de algum, até mesmo no seu quarto. Se for pra você o seu pedido. Às vezes alguém faz pra alguém da família, também vai deixar no quarto da pessoa. São sete dias, pessoal. Tá bom? E não precisa tampar. Por quê? Se você tampar, vai reter o pedido. E se você se deixar aberto, vai se expandir. Então, é isso que a gente quer. Que se expanda os pedidos. Tá bom, pessoal? Por enquanto, a gente fica por aqui. Boa noite. Uma ótima semana. Seja de muita prosperidade pra todos nós. E que Deus abençoe a todos os inscritos no canal. Obrigada. Tchau.